Você achou mesmo que um homem corajoso, um homem de princípios, de caráter, como Felipe Neto, não iria se pronunciar sobre a Blade? Você se enganou. E a primeira atitude de um homem corajoso como Felipe Neto tomou foi bloquear o Twitter. Agora sim, ele está pronto para falar. Porque é mais fácil falar com quem o idolatra e com quem o segue. Assim fica mais fácil manipular. A primeira mensagem de Filipinho foi... Vandos, quantos anos comigo? Eu não deveria ter que explicar para vocês. Não acreditem em vídeos sensacionalistas com intenções escondidas. Sejam inteligentinhos. Não caiam em discurso moralista, comprado e cheio de mentiras. O único que pode ser comprado sou eu. Mas esta mensagem não foi suficiente. E Felipe então resolveu fazer uma live para explicar melhor como funcionava a Blade. E Felipe, como um homem de coragem, privou a live somente para algumas pessoas. Acho que farei uma livecinha privada só para o fandom amanhã por volta do meio diazinho. Só para quem está ativamente com o suporte do Filipinho participando. Vou tirar todas as duvidinhas de vocês e explicar cada detalhezinho. Fiquem atentinhos. Se eu conseguir, vou pedir por suportinho avisar vocês no privadinho. Segue o link. Mas parece que nem todas as corujinhas puderam participar. Porque ele gosta mesmo são dos ativos. Infelizmente não vai ter como deixar. A ideia é justamente só falar com quem é ativo. Passivo não vai rolar. E ninguém gravar a tela para não viralizar por aí. Precisamos conversar para eu contar tudinho com os detalhes o que está acontecendo. Então na hora de divulgar Blade, vamos divulgar para o mundo. Mas na hora de se explicar, vamos nos explicar para os ativos. Os passivos que continuem somente levando. Mas por que será que Felipinho não queria que ninguém gravasse essa live? Será que ele iria dizer coisas que não poderíamos ficar sabendo? Tipo, é uma renda extra. Continuem. Vocês podem ficar muito ricos. Na verdade, nunca ficaremos sabendo. Pois somente os fiéis estavam presentes. Mas ainda há uma esperança. Porque sempre há um fila da p*** para vazar. Então Felipinho fez a sua live e explicou direitinho o que estava acontecendo. E após a sua live, ele compartilhou alguns comentários de seus seguidores. Tipo... Muito obrigada por essa live. Muito bom ver você explicando de forma leve para que todos nós entendamos sobre esse assunto. Obrigada por explicar e se preocupar conosco. Te amamos muito e estamos com você. Mas sabemos quem você é, Tiffo. Depois desse caos todo, prometo que nunca mais saio por aí falando algo de que não tenho certeza. E esses comentários foram as provas que Felipinho explicou tudinho. Parece que ele convenceu as pessoas que não há nada de errado com Blade. Muitas pessoas se perguntam, por quê? Pra quê? Você não precisa disso. Mas o que esperar de uma pessoa que faz discurso na ONU Falando sobre o Autoplay que é viciante e te divulga uma casa de aposta que também pode te viciar. E que termina o relacionamento no Natal pelo celular. Que já disse que em corruptos não iria votar, mas hoje com eles foi se juntar. E o Neymar? Ah, Neymar... Pelo menos desbloqueie os comentários pra gente te questionar. E pra você que chegou aqui, o meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Meu nome é Ricardo Dias e você está no canal Conectado.